A festa do leitão maturado na grelha de Itapejara do Oeste foi realizada há um mês. Ao todo foram preparados 200 leitões. O detalhe está no tempero. O leitão fica uma semana a zero grau em câmara fria. Um batalhão de voluntários trabalhou para atender mais de 5 mil pessoas. Além de divulgar o nome do município e estimular o consumo da carne suína, a festa do leitão maturado de Itapejara do Oeste tem um cúmulo social. Distribuiu nessa edição R$ 113 mil para três entidades beneficentes. Segundo os organizadores, o lucro chegou a R$ 172 mil e a deste montante que foram retirados os R$ 113 mil doados para três entidades. A gente fica feliz do pessoal que vem prestigiar na nossa festa e vê uma coisa diferente. Cada ano a gente tem um jeito mais diferente para agradar o pessoal para vir para a nossa festa. No começo a gente trabalhava para dar lucro para a associação. Mas com o tempo a associação se estabilizou e hoje nós trabalhamos para fazer com que o lucro seja para as entidades. Então o presidente e a comissão, nós resolvemos passar uma boa parte do lucro, mais de 70% do lucro para as entidades e esse ano está sendo feito da mesma maneira. Divulgo o nome do município também e agora de um tempo para cá então, com essa distribuição dos lucros aí da festa para as entidades, tem tudo esse cunho social onde que todo recurso acaba sendo revertido aí para a sociedade e para as entidades do nosso município. Das três entidades que receberam o dinheiro, a única fora do município é o lar dos idosos São Francisco de Assis de Pato Branco. Estamos com quase 40, 39, 38 acolhidos e a despesa corrente é muito grande. Então eventos como esse, colaborações, contribuições, doações como essa, tem uma importância muito grande, uma importância enorme para o lar de idosos. O centro de convivência dos idosos de Itapejara do Oeste e a PAI do município também foram beneficiados. Esse dinheiro tem muita importância quando ele chega para nós até o centro de convivência do idoso, porque tem muitas coisas que a gente não consegue estar atendendo esses idosos, está comprando coisas particularizadas. Então esse dinheiro chega em boa hora e nessa parceria que a gente consegue atender essa demanda dos nossos idosos do município. A Arapai, que já tem uma parceria de vários anos com toda essa equipe que organiza a festa do Leitão Maturado, para nós é uma felicidade poder estar participando e sabendo que depois a gente vai ter esse valor também que é revertido para a nossa entidade e que faz muita diferença para os nossos alunos. O Rótere Clube também ajuda na coordenação da festa e parte do lucro fica para seus projetos. O Rótere é uma entidade de profissionais engajados nas ações humanitárias, em projetos na área de saúde, na área do meio ambiente. E esse recurso que vem agora, após essas semanas de apoio do Rótere, de implantação desse projeto muito bonito, que coloca a nossa cidade no mapa do setor gastronômico do Paraná, será muito bem utilizado aqui na própria comunidade.